Kaido realmente comeu a fruta do dragão ou é um dragão que comeu qualquer outro tipo de fruta? As melhores teorias agora, bye vocês, se liga eu vou falar isso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos muito bem. E hoje vou trazer aqui alguns comentários que foram feitos no vídeo do capítulo 921, que foi um dos vídeos com maior sucesso aqui do canal. Eu tô achando até estranho essa tanta visualização que tem, porque meu canal é pequenininho, sempre foi e deu um boom com o One Piece aí. E eu queria um pouquinho mais de tempo pra poder responder todo mundo, tá interagindo com vocês. Muita gente deixou umas teorias bem legais nos comentários, então eu resolvi separar os comentários que tiveram mais destaque. Muita gente também interagiu naqueles comentários sobre o que foi esse capítulo, sobre o poder do Kaido, sua fraqueza, a sua fruta. Ele é um dragão mesmo, ele comeu a fruta do dragão. Antes de eu começar, lógico, aproveita e vota aí no Troféu Manga aqui 2018, eu vou fazer uma premiação pras editoras, vou entregar troféuzinho. Então o link tá aqui na descrição, volta lá, não vai levar 20 segundos pra você votar. É muito importante pro nosso mercado de mangás. Então eu vou começar aqui com um comentário que foi um dos mais interessantes, porque é o mais óbvio possível, que é o do gringo. Ele diz o seguinte, em One Piece temos muitos personagens diferentes, com chifres, formatos estranhos e etc. Creio que o Kaido, a galera que fala Kaido, né? Que o Kaido é só uma raça diferente, além do mais, tendo a acreditar que é uma fruta do dragão. Pois a fruta do Momo foi provavelmente uma tentativa de reproduzir a fruta do Kaido, mas não descarto essa teoria de Kaido ser, na verdade, um dragão. Mas ele não bota muita fé. Então essa, aqui seria o mais óbvio, que realmente a gente faz teorias, tem várias ramificações. A galera colocou um monte de tipo de variação a partir do que eu falei, que ele poderia ser um dragão que comeu a fruta, uma Hito Hito no Mi, por exemplo, do Oni, ou de um gigante, ou do Ars, né? A fruta do Ars também seria interessante. Mas, geralmente, vai pelo mais óbvio, né? A galera fazia mil e uma frutas pro Kaido, a fruta da 100 bestas, virava 100 bestas diferente. E no final, ele era um dragão. Então pode ser que sim, ele só comeu a fruta mítica do dragão. Seria aí o caminho mais simples, mais reto a ser seguido. Mas como a gente é fã de One Piece, a gente gosta de ficar teorizando, né? Ah, segundo, esse comentário eu vou colocar aqui. Eu coloquei do Lucas, Lucas, mas não é porque você comentou, porque teve muito comentário da galera falando quem comeu a fruta do humano foi o Chopper. Óbvio que foi o Chopper. O pessoal confundiu quando eu falei forma humanoide, tá? Forma humanoide não é humano. A forma humanoide é um ser que tem um formato, uma silhueta, coma de um ano, mas não necessariamente seja humano. Então quando eu falei que o Kaido assume aquela forma humanoide com chifres, é isso que eu quis dizer, não que ele comeu a fruta do humano. Mesmo assim, seria assim uma Hito Hito no Mi com um subtipo, por exemplo, do demônio, do gigante. Temos a Hito Hito no Mi, modelo do Buda, né? O Sengoku tem uma Hito Hito no Mi, modelo Buda. Então tem subtipos dessa fruta do modelo humano. Só pra clarear um pouco pra galera aí. Eu sei que é muita coisa pra você guardar, o One Piece é muito gigantesco. Pra você ter tudo na mente ali, pra você relembrar. Às vezes acaba soltando, mas teve muito comentário sobre isso. Só pra clarear aí pra galera. Chopper comeu a Hito Hito no Mi, modelo humano. Kaido, Kaido, né? Kaido pode ter comida do One ou do gigante ou enfim. É, tá bom. Aqui temos um comentário do Thomas Silva. Ele falou assim, Eu fico pensando quem foi o monstro que fez aquela cicatriz no Kaido. Cara, eu acho... A galera falou muito do Ryuma, né? Mas o Ryuma a gente não tem a data correta que ele morreu, que ele viveu. Já sabemos que sua história é Kanon. Lá em One, ele já falei isso. Aquele one shot que o Ishiro dançou antes de One Piece. Ele disse que sim, o conto do Ryuma é Kanon. E lá ele mata, né? Um dragão, ele corta a cabeça do dragão fora. Poderia sim ser ele que fez aquela cicatriz no Kaido. Mas como não sabemos, a única linha do tempo que temos citado é que 23 anos atrás, o corpo dele junto com a sua espada foram roubados do país de One. É o único momento que temos uma citação de tempo do Ryuma. Então, há 23 anos atrás, ele já estava morto, enterrado. Não sabemos se ele viveu há 100, 200, 300 anos atrás. Então, eu fico um pouquinho especular que seja ele que fez aquela cicatriz. Mas eu acho que foi o monstro Shiro Higui, o Barba Branca, na sua juventude aí, no seu auge. Talvez tenha tido um embate com aquela fruta dele, a Gura Goronomi, ele consegue parar qualquer tipo de ataque. Então, eu acho que foi ele que fez aquela cicatriz no Kaido. Já tem uma teoria que eu fiz, vou deixar aqui no card. Dizendo que Kaido, Big Mom e Barba Branca podiam estar todos juntos na tripulação dos Rocks. Então, dá uma confere aí que é bem legal esse vídeo. Inclusive, na sequência, o meu grande amigo aí, Mr. Souza Scorpion, ele falou, né? Fica imaginando o Shiro Higui, Barba Branca, no seu auge, saindo na porrada com o Kaido na forma de dragão. Eu acho que seria uma coisa extremamente surreal. É muito poderil. Ainda não sabemos a extensão dos poderes da forma dragão do Kaido, se é sua forma verdadeira ou não. Mas eu acho que foi uma porradaria feia ali. Então, provavelmente quem fez a cicatriz foi Barba Branca. E eles deveriam ser muito fortes no seu auge. E dá até pra completar, né? Se esses dois caras são poderosos, imagina o poder do Roger. Como é que o Roger... Qual era o poder do cara pra se tornar rei dos piratas e conseguir passar por esses monstros? Então, eu acho que a fruta do Kaido é um dos grandes momentos. Aí todo mundo queria saber o que acontece. Mas provavelmente o flashback pra contar toda a história do Roger vai ser a coisa mais sensacional de One Piece. Agora o Herbert Marcelino comentou o seguinte. E se a zoa do dragão fosse de qualquer outro personagem que não do Kaido? Por exemplo, do Shogun ou do King. Interessante, o que ele quis dizer aqui é o seguinte. Que, por exemplo, se o Kaido foi mesmo um dragão que comeu uma fruta Hito Hito no Mi, modelo One ou o que quer que seja. Se tivéssemos alguém que comeu a fruta mitológica do dragão, teríamos dois dragões. Eu acho que não, acho que ficaria muito overpower. Porque o Yonko por si só já é um monstro de forte. E aí sempre foi citado que ele era a criatura viva mais forte. Nunca tivemos a citação de uma outra criatura, alguma coisa que fizesse o equiparável com ele. Mas é uma linha de pensamento interessante. Por exemplo, o Shogun tem a fruta do dragão. Mas eu acho que não, acho que vai ser só ele mesmo. E como eu disse, provavelmente, o mais provável é que realmente ele comeu a mítica do Zoan, do dragão. Mas a gente gosta de teorizar, né meus amigos? Inclusive aqui, complementando, o Marcelo Rodrigues disse o seguinte. Dizem que o Kaido tem a Zoan mitológica, então passou pela cabeça dele que talvez ele tenha de um dragão específico. Não simplesmente a fruta do dragão, mas um dragão, por exemplo, de elementos. Ele foi procurar, por exemplo, a inspiração do Akira Toriyama para o Shenlong. O Shenlong, do Dragon Ball, é um espírito em forma de dragão. Ele é a personificação da chuva, dos ventos, das tempestades, dos relâmpagos. E é bem plausível na segunda teoria dele, porque quando o Kaido aparece na sua forma, dragão, o céu escurece e o tempo, o clima muda de forma, age de uma forma bem estranha. Eu não acho que seja específico. Os dragões orientais, nós temos quatro, são quatro reis, né, na lenda chinesa dos dragões. Cada um cuidando de um ponto cardeal. Então temos o dragão do oeste, o dragão do leste, do norte, do sul. É assim que eles são chamados. Todos eles estão ligados à água. São criaturas aquáticas, tanto que o pessoal faz oferenda em rio para esses dragões. Não existe um dragão chinês específico de elemento, mas lógico que o Odo não se inspira 100%. Ele pode fazer alguma variação, mas eu acho pouco plausível que seja um dragão específico. Se for, acho que é só a mítica do dragão mesmo e ele deve cuspir fogo. Essa do Jorge André é bem legal, galera. Olha só essa teoria que ele mandou aqui. Eu curti bastante. E é uma linha de pensamento bem legal, olha só. Ele acha que sim, o Kaido comeu a Hito Hito no Mi, modelo do Oni. Porém, ele acha que o Kaido possa ter se apaixonado pela Toki. A mãe do Momonosuke, a esposa do Oden, que tem possivelmente a fruta do controle do tempo. Então ele resolveu comer esta fruta para poder ficar mais perto de sua amada com uma forma mais humana. Porém, obviamente ele foi rejeitado e o fato dele querer se matar é justamente por não ter conseguido salvá-lo em algum tempo, em algum ponto do tempo. E por não ter o seu amor correspondido. É bem interessante, talvez por isso o Kaido seja um beberrão, ele gosta de beber bastante. Talvez o cara seja um apaixonado incondicional, que não teve o seu amor correspondido. Se for um dragão, se apaixonou pela Toki, comeu a fruta. Seria uma história legal, interessante, deixaria mais humanizado o monstro que foi passado para a gente em toda a história do Kaido. Então gostei dessa teoria, depois vocês comentam o que vocês acharam. Aqui do Tales Pereira Lima, ele colocou o seguinte, ele acha que a teoria do Kaido ser um dragão não faz muito sentido. Justamente porque acredita que a fruta é uma zoã mitológica. O que ele entende por isso é que os seres mitológicos de One Piece só existem na imaginação dos personagens, e não no mundo real de One Piece. Eu sei que já apareceram dragões antes, mas eles eram artificiais e praticamente todos tinham anatomia de dragões ocidentais. Esse dragão chinês tem um ar de divindade, que nem o Shenlong. Resumindo, se é mitológico, não poder existir no mundo real, logo não faria sentido Kaido ser um. Bem colocado, um ótimo ponto. Realmente, as frutas mitológicas, aqueles monstros, eles não existem no mundo real. Por exemplo, não existe a Fênix, o Tiranossauro Rex, mas não é mitológico, dele é ancestral, desculpa. Mas a Fênix mesmo não é um animal que você vê, não é Pokémon que você está lá andando e vê aquele bichinho voando lá no sol. Então faz todo sentido sim, de ser uma fruta mitológica, porque se arde divindade. Então foi um ponto bem legal do Thales aqui, para rebater a minha teoria, a minha suposição de que Kaido seria um dragão que comeu uma fruta. Um bom comentário, Thales. Aí o Johnny Ribeiro mandou aqui, Kaido, o Madara de One Piece. O ano está justificando a espera, tudo indica que será o melhor arco disparado. Confesso que eu estou muito no hype com o que vem acontecendo, mas sabemos que hype é um câncer. Hyper é muito ruim, porque você fica esperando as coisas e geralmente vem balde de água fria. Apesar que o Oda dificilmente decepciona a gente, né? O One Piece é isso, ele sempre vem naquela crescente, difícil de estabilizar o Kai. Claro que tem um arco outro ali que é um pouquinho mais morno, mas realmente tudo caminha sim para o ano ser o melhor arco de One Piece. E a comparação de Kaido com o Madara faz todo sentido. Acho que até o Oda já deu uma declaração parecida que o Kaido seria o Madara do mundo de One Piece. Um dos seres mais poderosos. Agora temos um do... Shape de pedreiro. Que nick da hora. Shape de pedreiro. Ele fica vendo gente poderosíssima, como é por exemplo o Kaido agora. A gente falou do Barba Branca. Ele tenta imaginar o quão ridicularmente forte era o Roger. Já falei disso um pouquinho atrás. Mas realmente... Tudo dá indícios que o Roger não tinha fruta. Alguns falam que a fruta do Luffy pertencia ao Roger. Mas como nunca foi comentado, nada. O pessoal vê que ele tem aquela fruta da borracha. Nunca falou, olha a fruta do Roger. Talvez o Roger seja só um usuário de hack muito poderoso. Talvez façamos teorias sobre isso. Mas realmente não dá para caber o tanto de poder desses caras. Aqui o Ferreira comentou o seguinte. Que essa teoria dele ser um dragão com a fruta do demônio Oni. É a própria resposta do porquê ele tenta se suicidar. Dragões são como divindades. Para ele ser um demônio seria vergonhoso e muito ruim. A única forma dele deixar de ser um demônio é morrendo. Pois só assim o poder do fruto deixará o seu corpo e ele estará purificado. O Kaido pode ter sido obrigado a comer o fruto quando ele era jovem. Ou mais fraco ou ingênuo. E confundiu a fruta do Oni com a do humano. E isso daria mais destaque para o Chopper. É um bom comentário. Seguindo a linha de raciocínio que sim, ele é um dragão. Então temos dois pensamentos bem interessantes. Uma que o Kaido é apaixonado pela toque. Comeu a fruta para se aproximar dela. E uma que ele comeu essa fruta por ter sido inexperiente ou ingênuo. Fizeram ele comer essa fruta e ele se sente sujo naquele corpo de demônio. Porque é uma criatura pura o dragão. Representa isso a pureza. Então bom comentário, gostei. Agora um comentário aqui da Karol Dias. A Karol Dias mandou o seguinte aqui. Que o Ryuma derrotou um dragão no passado. E assim ele se tornou o maior herói do país de Wano. E se o dragão que o Ryuma derrotou foi o próprio Kaido. E quem fez aquela cicatriz seria ele. E a Big Mom salvou a vida do Kaido. Por isso tem aquela dívida entre ambos. Pode ter inserido almas para prolongar sua vida. Olha, não tem como porque o Ryuma cortou a cabeça do dragão. A Big Mom ela não revive. Pelo que eu lembro aqui de cabeça. Ela não pode inserir almas em corpos humanos. Só em objetos. Então ele cortou a cabeça do dragão. Não acho que seja o Kaido aquele dragão. Até porque lá era um dragão ocidental. A dívida da Big Mom. Eu acho. Eu acho que ela retirou. Anos de vida do Kaido. Porque ele quer se matar. Então ela falou. Vou tirar anos de vida sua. Seu para você poder morrer mais cedo. Talvez seja isso a dívida da Big Mom. Aí o Eric Gomes mandou aqui o seguinte. A gente está falando de poderes. Não falamos do ruivo. Fica imaginando o quão foda e imponente deve ser o Shanks. Para conseguir impedir o Kaido de ir para a guerra dos melhores. Aí teve a resposta do Henderson embaixo. Que eu achei muito legal. E eu não tinha pensado nessa possibilidade. Ele colocou aqui o Henderson. Sinceramente eu não acho que o Shanks tem enfrentado o Kaido. Porque o Shanks ele é diplomático. Ele é um cara que gosta de conversar. Eu acho que o Shanks deu para o Kaido um dos Road Poneglyphs. Para ele não interferir na guerra. Então eu achei bem legal aqui. Isso aqui é uma possibilidade. Pô você não vai te dar um Road Poneglyph aí. Você fica de boa. Pô seria legal. Eu não tinha pensado nisso. Mais uma aqui do Jorge André. Cara o Jorge André está pegando fogo aqui. Está on fire. Ele disse aqui. Essa aqui é bem interessante. Pode ser a forma como o Kaido vai morrer. O metal licor. Aquele liquid ore. E se for o metal responsável pelo ferimento. Do Kaido. Porque a sua pele é extremamente dura. E se a espada do Zoro. Que antes era do Ryuma. For feita deste metal. Ou melhor ainda. Se esse metal for feito de garras. Ou de ossos. De dragões. De dentes. Talvez o Kaido seja um dos últimos dragões orientais vivos. E se explicaria por que. De ser tão raro esse metal. E o porquê de ser tão valioso. Porque é indestrutível. E o porquê também pode cortar o Kaido. Porque é feito do material de dragão. Aí ele completou embaixo aqui. Pode ser que o Kaido seja realmente velho. E que o Nigashima antigamente. Era uma ilha povoada por dragões. E que aos poucos foram entrando. Em extinção pelo fato de serem. Matéria prima de lâminas indestrutíveis. Talvez armaduras samurais. Não surpreenderia. Se o Orochi usar uma armadura feita de escamas de dragão. É uma linha de ressurcínio bem interessante. Esse do Liquid Ore. Eu achei bem legal de ser feito com partes de dragões. E talvez seja a única coisa que consegue perfurar o corpo do Kaido. Então provavelmente o Zoro vai ser muito importante. Na parte de... Não sei se ele vai derrotar. Porque temos o nosso protagonista. Que enfrenta os personagens mais fortes. Mas pode ser que sua espada venha a ferir o Kaido. Abrindo possibilidades assim do Luffy conseguir derrotar. Ah o Luffy... Puta como é que o Luffy vai derrotar isso aí cara? Tomou um atraso da Big Mom. Vai ter que ser muita gente. Bom. É uma linha de raciocínio legal. E é isso aí galera. Alguns comentários interessantes. Para desconstruir um pouco da história de One Piece. Amanhã tem o capítulo 922. Rapaz. Amanhã o bicho vai pegar fogo hein. Eu já dei um conferezinho ali por cima. E o final do capítulo vai deixar vocês de cabelo em pé. Sério galera. Então fiquem ligados. Amanhã cedinho já faço vídeo e assolto para vocês aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam. De cada um desses comentários do pessoal. É muito legal. E eu disse que eu queria poder responder todos vocês. Mas não dá. Às vezes eu acabo me perdendo. É muito comentário. Eu não tenho tempo. Eu gravo vídeos 4 e meia da manhã. Então é bem corrido para mim. Então eu faço esses vídeos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que vocês disseram. Mas deixem também aqui nos comentários o que vocês acharam dessas respostas. E assim a gente consegue formar teorias. E talvez acertar algumas. Talvez claro errar outras. Mas é isso aí. Essa é a comunidade de One Piece. Muito obrigado piratas por assistirem esse vídeo. Se gostou manda um like. Compartilha. Chama os amigos. Fala. Tem One Piece lá no canal do Evan. Do canal manga aqui. Dê um confere nos outros vídeos também. Tem que ler bastante. Ler é muito bom. Cultura pura sendo absorvida. Leiam mangás também. Não fica só no anime. E é isso aí galera. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.